Tudo se transforma com magia Se mexe, se volta a volta, me deixa eu pensar, tu mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos, pequeninas Mexe, mexe, mexe com os pés, pequeninas Mexe, mexe, mexe a cabeça, me deixa comigo Mexe, vem, pequeninas Mexe, mexe, mexe com as mãos, pequeninas Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, me deixa comigo Mexe, vem Mexe Não existe medo nessa dança E nem dá vontade de parar Solte o seu corpo e seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz aguando A chuva faz brinc Un, vento faz ch… Penteamos Lá, 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 lá… Mexe com a boca a volta Eu quer adantar Mexe, mexe, mexe com as mãos Pequeninas, mexe, mexe, mexe com os pés Pequeninas, mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, mexe bem Pequeninas, mexe, mexe, mexe com as mãos Pequeninas, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, mexe bem Mexe, mexe, mexe a cabeça Meça comigo Te remexe bem Quando os espectros chegaram, começaram a lutar com o rif-rafe Os espectros rodearam o rif-rafe e as crianças E depois, um dos espectros se lançou por cima do rif-rafe E aí, começou uma luta terrível E as crianças começaram a lutar para ajudar o rif-rafe Mas a luta era desviada Pareciam que eles iam perder E que os espectros iam capturar todos Então, o que aconteceu? Levaram todos para ver a bruxa? Não Porque o rif-rafe nunca se dava por vencido Vamos, vamos, vamos Está faltando um Vem, Grêmio, para trás O que a gente vai fazer, gente? Vamos pegar a gente Calma, crianças Mas que o rif-rafe sempre tem uma caça escondida na manga Agora só falta aos gemolos e levá-los para a prisão Esparcilia Eu te ajudo, Rick Não precisam ter essa pressa O jogo está apenas começando Não deem mais um passo Se não escravo as unhas nela Ai, gente, não liga para isso, não É só uma unhinha Vamos, vamos lá Vamos lá Criança, se trata de uma unha envenenadíssima É claro Evivente Brindemos, então Se eu soubesse que iria para um brinde, teria pedido champanhe Não café Não tem importância, é um brinde simbólico E qual é o motivo? Tenho dois motivos Primeiro que eu consegui que a Cristina vote em mim E também tenho a Ernestina do meu lado Muito bem, senhora diretora, muito bem Momento, porque eu ainda não falei do segundo motivo Fala Hoje eu estive olhando as fichas das crianças E encontrei uma coisa muito importante Sem dúvida o destino está me ajudando a cumprir o meu objetivo O que você encontrou? A maneira de conseguir quatro votos Que decisivo Vamos brindar, então Apesar de não ter a menor ideia de como você vai fazer isso Descobri o ponto fraco de uma das crianças Qual delas? Tatiane Apequi Tati Hoje ela vai o dentista Então eu pedi para a Ernestina que me deixasse levá-la Se vamos poder conversar sossegadas Eu E a fãzinha Ué, é você que vai me levar para o dentista? Sou Por quê? É a Ernestina que me leva Mas a Ernestina estava ocupada É, mas ela sempre está ocupada e me leva do mesmo jeito O que é, Tati? Você não quer que eu leve você? É claro que eu quero Você é muito melhor que a chata de Ernestina Quer saber? Ela é mais pesada que o elefante Então vamos, meu amor Oi Oi Você é Júnior, não é? Ainda não fomos apresentados, mas eu conheço você das fotos dos jornais É, eu conheço você das fotos das revistas Sim, você Certo Muito prazer O prazer é meu Seu pai falou muito de você E muito bem Eu vim buscar a Mili Ela está lá em cima Ela está se acabando de arrumar Nós temos que ir Até logo Espero que nos vejamos em breve Claro Tchau 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 Você não vai fazer as frases com o Júnior, entendeu? Mesmo que você se retorça por dentro, você não vai perdoar ele Não é porque você é rancorosa Mas é porque depois você vai sofrer muito mais, sua bomba Ai, que susto Já pensou se eu acabo perdendo você? Então, podemos ir? Podemos Sua irmã está na nossa casa? Não, ela está esperando no carro Então vamos Então As vendas aumentaram em relação ao mês passado E isso que nós não tivemos apoio de nada, nada de publicidade Esse mérito é todo teu, minha filha Teu e do Júnior Parabéns Obrigada Você não vai me dizer que não está contente com esses números Qual que eu estou contente, mãe? Então, por que essa cara? Cara do quê? Ih, mãe Não comece a inventar, tá? Está acontecendo alguma coisa, não, minha filha? Não, não está acontecendo nada Algum problema com o Júnior? Não, nenhum O Júnior é bárbaro A gente combina tão bem na maneira de trabalhar, mãe Eu sinto que a gente Tem os mesmos objetivos Aham Quer dizer que ele não é tão mal assim Não Tem que confessar que eu estava enganada em relação a ele Ele é sensacional Mas não é só na maneira assim de trabalhar No cotidiano, como pessoa Ele é um cara brilhante Que bom Eu fico contente vendo você falar do Júnior assim Com esse jeito tão animado Mãe Eu tenho que ir ao banco, tá? Tchau, minha filha O Beto já vem Ele foi comprar alguma coisinha pra gente comer Gabi, eu vou fazer um desenho do Riff Raffi pra você Riff Raffi? O que é isso? O Riff Raffi é um detetive espacial E ele pode fazer tudo o que eu quiser Hum, é um personagem na TV? Não, é um personagem inventado por mim mesmo E todo dia de noite eu conto a história dele pras minhas amiguinhas E o que que ele faz? Como é que é o Riff Raffi? Ah, ele é muito bom Generoso e muito valente Sabe o que ele pode fazer mágica? E ele nunca abandona quem ele gosta Por isso ele é um personagem inventado Eu gosto muito desse seu personagem Eu tenho que voltar pro trabalho, gente Millie, qualquer coisa você me telefona, sim? Tá bem Olha aqui Ele é mais ou menos assim Claro que ele é mais bonito, né? Não Você gosta? Posso? Claro que pode Mas sem abusar É que a Anistina não deixa Mas agora estamos na minha casa e eu deixo Não vou dizer nada pra Anistina Palavras de honra Nossa, Cintia, sua casa é linda, hein? Você mora com seus pais? Não Meus pais morreram há muito tempo Então quer dizer que você é uma órfã? Sou Igualzinha a vocês Deve ser por isso que eu entendo tanto vocês É, a Carolina também nos entende Ela é como eu Tenho um irmão e seus pais não morreram Só estão bem longe É bem parecido Claro Olha Esse é o meu pai Como ele era lindo Mas ele morreu quando eu era muito criança É, a mesma coisa aconteceu com a minha mãe E o seu pai? Ele não morreu Mas nos abandonou E quando foi isso? Quando eu tinha dois anos Faz... Cinco anos Ah E vocês nunca souberam nada dele? Não E você gostaria de saber? Claro que eu gostaria Incrível É realmente incrível Estou pensando nas autoridades Do orfanato Do ministério Que só podem impedir que as crianças Tenham notícias dos seus pais Se pra isso for necessário Colocar um detetive pra encontrá-los Que coloquem Eu vou lutar por isso Sabe? Pra que todas vocês tenham notícias dos seus pais Verdade? Claro, Tati Se eu não for diretora Como será que eu vou conseguir isso? Ai, eu gostaria de ficar só um pouquinho com meu pai E dizer pra ele o quanto eu amo ele Mas minha irmã não deixa eu falar sobre isso Que a Vivi está muito magoada É, mas eu não Eu quero encontrar o meu pai Sabe, Cintia Sabe, Cintia Às vezes eu penso Eu ainda lembro do rosto dele Tati Eu prometo que se eu for a diretora Vou fazer o impossível Para encontrar o seu pai Mais farinha? Mas vai ficar muito seco E o que é que você entende disso? Você não sabe cozinhar nenhum ovo frito? Pobreza de espírito Ovo frito eu sei fazer Mas isso não me interessa Estou no mundo pra outras coisas Por exemplo? Ser atriz, por exemplo A atriz Nenhum burro vai te ver Apesar de vocês serem parecidos Muito engraçado Mas pro seu governo Eu tenho uma beleza pós-moderna Pós-quê? Moderna Mas quem foi que te disse? Nossa futura diretora A minha filhada Carolina Disse isso? Que Carolina Que nada A Cintia me disse isso Ela vai ser a nova diretora Quem disse? As pesquisas? Ela tem três votos seguros A Bia A Ana E a Cris E a qualquer momento Uma das outras Passa pro lado dela Senhora Me acompanhe, por favor Pós-moderna Eu não te avisei Pra me manter informada Sobre as eleições Se Cintia ganhasse terreno Eu não te avisei Cala essa boca Me chame imediatamente Carolina Diga que eu estou esperando ela Em minha casa Pronto Terminei É assim que eu vivi Gabi A gente vai pra esse lugar Quando a gente quer Conversar alguma coisa Que ninguém pode escutar Mili Em quem você vai votar Pra diretora do orfanato? A Carolina É claro Né Beto? Você acha que a minha irmã Vai ganhar? Ai eu estou risando Pra que ela ganhe Eu gosto muito da Carol Sabe? Ela é muito Ela é muito simpática Muito legal Muito boa A Cintia também é Eu não gosto dessa mina Eu só conheço ela por foto Mas ela parece ser Meio falsa E eu não me engano Com essas coisas É Mas o que parece Às vezes não é verdade Né? O Junior por exemplo Você acha ele um cara Super legal Mas ele é tão egoísta Não se preocupa com ninguém Você está enganada Boneta O Junior é uma excelente pessoa E a prova disso É o que ele está fazendo Se preocupando tanto Com a sua irmã Ele veio pra São Paulo E vai ficar aqui E não vai voltar pra Londres Só pra cuidar dela Ah Eu acho que ele está fazendo isso Só por causa da irmã dele Eu acho que ele ficou aqui mesmo Em São Paulo Só pra ser vingado Pra entender Gente, você tirou essa ideia Manã Que não sabe nem a tabuada do dois Eu acho que eu sei A tabuada do dois Sei mais do que você Sabia? Por que? Você quer provar? Ah 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 Deixa de prova Oi, Gabi 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 O que você fez? Gabi Que lindo Gabi Eu chamei você aqui Pra conversarmos Sobre a votação Que as crianças vão fazer Sei Você deve estar Interessada no cargo De diretora Não está? É claro que sim Eu gosto muito das crianças E eu escolhi essa carreira Justamente por causa disso Evidente Essas coisas tem que estar Nas mãos de profissionais E pra você vai ser uma mudança Em todos os sentidos Não é Um novo status social Novo salário Novas responsabilidades Mas infelizmente Estamos por um fio Carolina Por que? Porque Cintia Está se aproximando Do número de votos Necessários Para ganhar Ah é? Eu Desculpa Eu não sabia Você é muito ingênua Querida E Cintia É uma cobra Sorrateiramente Ela está fazendo A sua campanha Pessoal Entre as criaturinhas Dona Carmen Eu sinceramente Não acho Ora por favor Eu conheço muito bem Aquela mulher Ela já conquistou Ernestina E a qualquer momento Vai dar o seu golpe fatal Eu queria que você Estivesse mais perto Das crianças Visitasse mais O orfanato Aliás Eu vou lhe dar Um dinheiro Para que você compre Uns presentinhos Para as crianças Não me parece Muito correto Dona Carmen Eu acho que se as crianças Vão me eleger É porque elas me querem E não simplesmente Mesmo que eu comprei Uns presentinhos Mas você deveria Pensar em fazer A sua campanha pessoal Campanha com crianças É pouco ético Não? Não me interessa Os seus valores éticos É uma ordem E pronto Dona Carmen Eu não costumo Aceitar ordens E muito menos Se eu for diretora O que é que você Está querendo me dizer Com isso? Eu estou querendo dizer Que se eu não vou Ocupar um cargo Com liberdade suficiente Não me interessa Com licença Sete de paus Ah, como você sabe Beto Porque eu sou mágico Não é boneca? E eu queria ser Estou de novo Gabi Como vai tudo? Tudo ótimo Muito bem Tudo muito ótimo Olha Olha o que a Gabi Fez Gabi Gabi Ela não Eu não posso acreditar Irmãzinha querida Então você sabe Que eu estou ao seu lado É o melhor presente Que eu já recebi Na minha vida Você pode me entender? Gabi Ela Te amo Te amo muito Eu juro que você Vai ficar boa Você ficou irritada Porque eu contei Não Mas o que ela te prometeu É pura mentira Papai não existe Nunca esteve com a gente E muito menos vai estar agora É, mas ele está vivo E sempre pode voltar E se ele quiser Nos encontrar Não seja tonta, Tati Papai nos abandonou Sem se voltar em nada Com a gente Ele nunca mais vai voltar Para vir nos buscar Não Ai, Tati Está bem Me desculpe Mas é que eu não quero Que você tenha falsas esperanças Você é uma chata Você nunca gostou do papai Mas eu gosto Eu quero ele de volta Para mim Eu sempre sonhei Encontrá-lo E vou Bom dia, Fernanda Bom dia Você veio ver Se a gente começou A destruir a sua empresa? Não E você está chegando De muito bom humor, né? É verdade É que a Gabi A minha irmã Está progredindo E eu realmente Fico muito feliz É, eu fico feliz Por você Obrigado Mas Você não está com uma boa cara Se, sei lá Está acontecendo alguma coisa? É, está acontecendo sim A Maria Cecília Resolveu adiar o casamento Não diga Qual o motivo? Eu não sei O que está acontecendo com ela Eu Eu até gostaria De te pedir um favor Por favor Se você pudesse Conversar com ela Se você pudesse Talvez convencê-la De que essa atitude É um absurdo Uma loucura Mas eu não Posso me meter No relacionamento dela Fernanda A gente se conhece Tão pouco Mas ela tem A maior admiração Por você, Júnior Ela falou isso pra mim Com todas as palavras Eu tenho certeza De que se você Conversar com ela Ela vai levar Em consideração Tudo o que você disser Olha, Fernanda Fique à calma Mas eu não Realmente não posso Fazer o que você Está me pedindo Agora eu prometo A você Que eu vou falar Com a Maria Cecília Para ver se a gente Consegue, sei lá Fazer ela entender O que está sentindo Bem, já é uma grande coisa Obrigada, Júnior De nada Pessoal, pessoal Me escuta Pessoal, é sério Gente, me escuta Me escuta, menino Me escuta Ô, Nãzinha Você percebeu Que a gente está dançando Ah, por que você Não dançou com a gente, hein O que foi, Tati Ah, Tati Deixa a gente dançar Só depois que vocês Me ouvirem É muito importante, gente Ai, que que uma Anã boba Como você tem Para dizer de importante, hein Ah, e você é uma Baleia imbecil Agora eu não vou brigar Tá bom? Diz, Tati Diz o que você tem para dizer Está bem Lá vem a besteira Lá vem a besteira Lá vem a besteira dessa menina Não, é que, pessoal Eu, é... Eu vou votar na Cíntia Bom, o que que está acontecendo, hein Por que você que me convida Para vencer Te convidei porque Eu fiquei sabendo Que você pediu Para o Tobias A diária do seu Ah, minha mãe É Já sei Ela não consegue Ficar com a boca fechada Ela me contou Eu achei que a gente Devia conversar A respeito disso, né Conversar? Conversar para quê? Como para quê? Sei lá E se eu dizer Que eu fiquei avalado Com o que ela me contou Sério? Você está falando sério Claro Ainda mais que você disse Naquela noite Que a gente ficou Trabalhando junto Que isso aí Podia acontecer Oi Oi sim, oi sim E você, hein O que que você achou disso? Você acha que eu fiz bem? Não Não, claro que não Como não? Peraí Ô, Cecília Eu sei que Eu sei que eu sou Que eu não sou ninguém Para me meter na sua vida Mas pela minha experiência Eu acho que é Super importante Você conseguir ser amado Por alguém Você entende? Infelizmente Isso ainda não aconteceu Comigo, mas Mas eu acho que É como se fosse Uma riqueza Uma grande riqueza Você não deve jogar fora Assim, sem mais meninos Ainda mais que o Tobias Ama você de verdade Pera lá, Júnior Pera lá, né Olha só Eu agradeço muito As suas boas intenções E tudo mais Mas Cara, como você mesmo disse Você não tem por que Se meter no meu relacionamento Tá bom Tá bom Você tem razão Me desculpe Alô? Alô, dona Cíntia Aqui quem fala é a Ernestina Ernestina? Boa noite Como vai? Desculpe incomodá-la A essa hora Mas Eu soube Que a Tati Vai voltar na senhora A senhora ganhou Verdade? Eu agradeço muito Pela notícia Nos vemos amanhã Tchau Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu peço que você pense Você não pode votar na Cindy Você tem que votar na Carol Olha, Vivi Para de dizer essas coisas pra Tati Ela é muito grande e inteligente E sabe o que é melhor pra ela, Vivi Não se mexe Essas coisas são entre eu e minha irmã Vivi Você não pode me deixar em paz? Tati Tem uma coisa que eu não tô entendendo Você que gosta tanto assim da Carol Vai votar de repente na Cíntia Isso é coisa dela Não Fala pra gente Você vai votar na Cíntia Porque ela é muito bonita E vai ser uma melhor diretora Chega, Bia Não é nada disso Não fala nada Mas eu quero Não Agora vocês duas não vão brigar, né? Entre irmãs É, mas eu vou votar na Cíntia Porque ela me prometeu Que quando for a diretora Vai ajudar a encontrar o meu pai Encontrar o seu pai, Tati? Mas ele não morreu? Ele está bem vivo Mesmo que ela não queira que eu diga Ah, quer dizer que a doce Vivi Mentiu pra gente, né? Não Papai nos abandonou Sem se portar com nada com a gente Família é como se ele estivesse morto É, mas ele está vivinho e respirando E eu vou o encontrar Tati, põe uma coisa na sua cabeça Papai não existe É mentira, vizinha, mentira Não, Tati, calma Tati, calma, calma Calma E aí a princesinha voltou O seu castelo E ali ficou feliz com o seu príncipe E os ursinhos Agora a ursinha mais linda da tia Vai dormir Ah, tia Carolina Fica Hum, Dani Você prometeu pra mim Que depois da história acabar Você ia dormir? Ah, fica comigo até eu dormir Por favor Seja boazinha Tá bem Tia Carolina Aqui a minha mãe sempre tem que trabalhar à noite Eu sinto falta dela Ô, meu amor, eu sei Mas infelizmente tem que ser assim, Dani Agora, no momento, a sua mãe não pode fazer outra coisa Mas, ó Eu tenho certeza que ela daria tudo pra estar agora aqui com a sua filhinha Bonitinha, gostosinha Eu sei que assim não é a mesma coisa, né Mas você tá com a tia Carolina Eu sei Eu gosto muito de você, tia Carolina Eu também gosto muito de você, minha linda O que é que essa criança ainda tá fazendo a acordada, hein? Tenho certeza que vocês duas ficaram aí de tititi, viu? Oi, Clarita E aí, como é que foi lá no orfanato? É, mais ou menos A Tati resolveu voltar na Cíntia Eu acho que você vai perder, Carolina Ué, tudo bem Se eu perder é porque a Cíntia é melhor pra ocupar o lugar do que eu Que isso, Carolina É só besteira, menina Ah, Clarita Eu acredito no critério de escolha das crianças Eu acho que se elas elegerem a Cíntia É porque tem um bom motivo, né? As crianças são muito sábias Não, Eligiria E você não são sábias São burras Linda Vai, vai, vai Tá chorando Pimxa, pimxa Você já é a diretora Agora vamos procurar o meu pai A bruxa Sim, eu sou a bruxa Eu enganei você Não vou procurar o seu pai Não vou procurar ninguém Pelo contrário Eu vou expulsar as outras crianças e a você daqui Vocês vão ficar todas separadas Você nunca vai ver as suas amigas Nem a sua irmã Nunca mais Nunca mais Não Não Tati, o que houve? Tati, o que houve? Calma, Tati Fica calma, amorzinho Não vai acontecer nada A gente tá aqui Não, Tati O que aconteceu? Fala, Tati Nada, não vi nada Tati Deve ter acontecido alguma coisa horrível Ela deve ter ensinado uma coisa muito ruim pra ficar mal desse jeito Ai, Tati Tati, calma Tati Tati Você caiu da cama? Não são nem sete horas da manhã E hoje é sábado Você podia ficar mais um pouco na cama Ai, não sei, Chico Eu não consigo dormir Ai, eu sei Você tá ansiosa por causa da votação hoje, não é? Não, eu tive um sonho muito feio E daí Eu fiquei com medo de voltar a dormir E eu posso saber esse sonho? Ai, eu não quero lembrar Eu não consigo tirar uma coisa que tem aqui Talvez, filha, tenha sido um sonho premonitório Premo... o quê? Premonitório Quer dizer Que avisa a gente de alguma coisa Você entende? Mais ou menos Mais pra menos e menos pra mais Por exemplo Por exemplo, Patinha Se você sonhar Que você está numa rua Que você está andando numa rua Ai, de repente Nesse seu sonho Você Dobra uma esquina E cai um vaso na sua cabeça Isso quer dizer Que o sonho tá dizendo Pra você não ficar andando nesta rua Porque se você continuar andando nesta rua Vai acontecer tudo que você sonhou Ah, já entendi Agora eu entendi Aqui é perfeito Discreto Bonito Perfeito para uma diretora Hoje é nosso grande dia, papai Estou voltando para nossa casa E vou entrar pela porta da frente Com todo o poder que eu preciso Para começar a realizar os nossos planos Você vai ficar orgulhoso, Jean Eu prometo Já está muito tarde Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Armando O que é que você faz aqui? Eu vim pra ver se precisa de um fiscal de mesa Fiscal de mesa É uma boa ideia Obrigado por vir De nada Só a Cíntia ainda não chegou Se é assim que ela quer cumprir com seus deveres Começamos muito bem O Júnior também ainda não chegou Me desculpem pela demora Oi Oi, meu amor Oi, querida Oi, Carolina Você está ótima Obrigada Obrigada Te desejo toda a sorte do mundo Muito bem Agora é só o Júnior chegar e podemos começar Se me derem licença, vou cumprimentar as crianças Obrigada Oi, meus anjinhos Oi, Cíntia Oi Você está linda Obrigada Vocês também são as eleitoras mais lindas da minha vida Como vai, senhora diretora? Há momentos, Cristina, que ainda não sou a diretora E a Tati? Onde é que ela está? Não sei Acho que está no pátio Você se assustou, meu amor? Sim Não, quer dizer... não O que há? Nada, nada Está tudo bem Hoje é um dia muito importante para nós duas Porque se eu ganhar, vamos começar a pensar em procurar o seu pai Mas, Cíntia Bom, eu... O que há, minha lindinha? Vem, conta para mim Eu... eu não vou votar em você Mas, Tati, por que você mudou agora? Tinha certeza Eu acreditava que você ia votar em mim Mas eu pensei bem e prefiro a Carol Mesmo gostando muito de você, Cíntia Mas agora você não pode Tati, a Irintina está te chamando Porque a eleição já vai começar Desculpa, Cíntia Audição Essa diabinha resolveu mudar tudo justo agora Fique bem atento para ver sair o sol Para se dar conta que o dia vai ser bom Tem que inventar truques para enganar a dor Quando estamos tristes Temos que encontrar o coração Tudo, 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 tudo é teu, é só querer Você quer? E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargada Não te dói mais nada? Tudo, 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 tudo é teu, é só querer Você quer? E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargada Não te dói mais nada? É muito importante, bem muito gostoso E com um sorriso é complexo